Na época de criança eu sempre sonhei em ser executivo, ter secretário, uma agenda cheia de reuniões, viajar e ao longo do tempo as minhas perspectivas foram mudando bastante e lá por 2008 eu acabei lendo um livro sobre a Fordlândia que foi uma cidade que a Ford trouxe e implantou no meio da selva amazônica e eu acabei ficando fascinado por esse tema e por querer pesquisar sobre isso. Justamente quando eu li esse livro sobre a Fordlândia e eu fiquei tão tocado e mudou bastante a minha perspectiva apesar de eu continuar dentro da função de executivo eu vi o quanto eu fiquei inspirado em relação a querer pesquisar algo totalmente novo e que um universo que eu não estava esperando e a partir daí eu percebi que poxa se aquele livro lá atrás me tocou tanto e fez eu seguir toda essa trajetória realmente o que eu estou buscando é conseguir também fazer isso daqui pra frente, conseguir inspirar pessoas. As minhas principais motivações são realmente em gerar uma contribuição não meramente teórica mas que possa ser replicada, possam ser replicadas nas empresas e isso é o mais significativo para mim. Pesquisas muitas vezes elas são muito incipientes ainda no nosso país e isso nos motiva muito a desbravar novos campos e eu acredito que aqueles que realmente são mais persistentes também vão conseguir encontrar mais oportunidades nesse sentido. Quando pensamos em estratégias entre empresas geralmente imaginamos empresas competindo ou colaborando. E se eu falar que as empresas podem competir e colaborar simultaneamente mas em áreas distintas? Esse é o eixo da minha tese que se chama competição. Na minha tese eu estudei como a competição e quanto essa competição pode promover a internacionalização das empresas com o apoio das instituições formais que são entidades de classe e agências de governo. Na minha tese eu estudei três indústrias, a calçadista, a vinícola e a de TI. Na indústria calçadista eu identifiquei que existe um baixo, baixo, um elevado nível de internacionalização com baixo nível de competição, porém com as instituições formais com caráter mais propositivo, ou seja, as empresas não conseguem participar tanto na tomada de decisão. Na indústria vinícola existe um baixo nível de internacionalização, porém, um elevado nível de competição e as instituições têm um caráter mais deliberativo, ou seja, as empresas conseguem participar mais na tomada de decisão. Já na indústria de TI, há um baixo nível de internacionalização, já existem indícios de competição, porém as instituições ainda não estão sólidas, até pelo caráter mais emergente dessa indústria. Considerando esses resultados, eu pude identificar que a estratégia de competição tem sido mais efetiva para o desempenho internacional do que as estratégias de cooperação e competição isoladamente. Além disso, as instituições formais também têm promovido a internacionalização para as empresas por meio da competição. Prova disso é o discurso da representante de uma empresa da indústria vinícola, que ela diz que aqui dentro a gente se mata, lá fora, a gente se ajuda, quando ela se refere ao mercado doméstico e ao mercado internacional. Como eu disse no vídeo, eu poderia estar no meio da selva amazônica, andando de barco, mais de 18 horas, mas meu orientador convenceu-me a pesquisar outras indústrias, até mesmo a indústria vinícola, pois eu poderia acabar degustando um bom vinho e acabar escrevendo uma tese, uma tese em 180 segundos e, quem sabe, transformar essa tese em 180 segundos em um tesão. Muito obrigado.